Bom dia pessoal, esse vai ser um bolinho da forma 18, tema branca de neve, recheio coco com nil. O bolo serve de 15 a 18 pedaços, viu? Naquela camada de recheio aqui eu coloquei 200 gramas de leite, 220 de leite condensado, 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de treino. Chantilly Amélia, vai ser nas cores azul, vermelho, amarelo e verde. Eu vou usar o corante da Mago e da Arcolo. São os que eu uso, viu? Só assim, tá aqui. Tchau. Tchau. Aqui não vou lesar muito não, porque eu vou decorar então, tem a decisão de lesar muito não. Pronto. Só acertar, só. Pronto. Eu vou usar aqui os bicos. Vou usar o bico 4B da Celibate. Vou usar o bico 4B da Mago e vou usar o bico 22 da Mago, viu? Aqui também tem o chuveirinho. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O chuveirinho 133 também, viu? Que é o pequeno, o chuveirinho. Vou começar aqui pelo azul. Vou usar o azul da Mago e um pouquinho do Violeta, viu? O que eu quiser só que eu vou gravar, só fica mais puxa. O que eu quiser, só que eu vou gravar só fica mais flojo. É o bico 4B da Celerbante 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 Agora vai ser a parte vermelha Deixa eu tirar aqui para atrapalhar Se perceber que o chantilete está mole, bate um pouco mais Tá bom aqui Vou usar um pouco do amarelo Faz o vermelho Um pouquinho E agora coloca o vermelho Essa amarela ajuda o vermelho a chegar no ponto mais rápido E ele não fica rosado Fica o vermelho mais forte, mais bonito O som do tom do vermelho vai ser escolar Se quer mais forte é o mais fraco Eu gosto assim Misturar bem aqui Também vou usar o bico da Celerbante 4B da Celerbante Vou deixar ajuda ele não amargar Pronto É só um S viu Aqui ó Pega Joga o bico embaixo do outro E puxa em cima da pontinha Faz tipo um S Uma banana Não sei Ficou uma falha aqui Ficou meio aberto Então sempre juntinho Para não ficar falhas Tempor agora Ficou meio aberto livediralgamo Ficou meio aberto Ficou meio aberto Ficou meio aberto Interap aberto Ficou meio aberto Fantástico e pronto e agora vou usar o amarelo um pouquinho mais de amarelo que eu vou fazer em cima e embaixo dar cola lembrando sempre é bom colocar o corante quantidade menor se ver que ficou fraco coloca mais se colocar um forte passa no ponto fica o pior agora vou usar o bicho 4b da mago a 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 mesma coisa viu a 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 e a a Até a próxima. Fique com Deus.